Ajuda a evitar acidentes, com respeito... Boa tarde, de volta aos trabalhos. Hoje, 12 de janeiro de 2023. Uma quinta-feira, nós estamos aí na batalha novamente. Compartilhe, curta, divulgue aí nosso canal aí pra crescer melhor. Agora, nós estamos na 8G, marcado em 15 minutos, a 30.60, na 8H, a 30.00. Ainda não foi marcado, encostou agora. Hoje, o movimento está meio fraco. É um mês de férias aqui no Rio de Janeiro, desde fora do estado. Tem muita turista andando no sistema. Vamos lá, na 8G. Na superior, era uma Smurf, segunda família. Na 8H, uma lanterna verde. Agora inverteu. Na 8G, superior, 30.67, lanterna verde. E na 8H, 30.32, Smurf, segunda família. Ambas irão fazer Expresso Japeri. Já marcado aqui, ó, na 8G. Provavelmente, 14 minutos de partida. 14 minutos pra partida. É abafado, tá fazendo pra chuva pra mais tarde. 15 minutos pra gente.